Alguma coisa aí, Hugo? Até agora, nada! Eu não entendo, cara. A gente tá seguindo o mapa direitinho. Era pra ter encontrado algum vestígio deles? Será que essa porcaria desse mapa tá errado? Aqui, Israel, achei alguma coisa. O que fosse aqui, né? Acredito que seja deles, né? O pessoal da Corona não vai ser tão imbecil de jogar um plástico no chão, né? Não sei não. E aquele garoto que apareceu de última hora? O Carlos Alfredo? Será? Pô, não é possível, né? Pô, um cara que vem pro lugar desse, joga um plástico no chão, é debiloide, né? Um plástico, Israel, demora 200, 300 anos pra desmanchar. Bom, de uma coisa eu tenho certeza. Agora a gente tá no caminho certo. É, pode até ser, mas cada pista que a gente acha, mostra que eles estão cada vez mais fazendo coisas erradas. Pô, a gente tem que achar logo esses garotos, cara. Antes que alguma coisa grave aconteça. Então vamos nessa. Vamos nessa. Nessa, vai. Carlos Alfredo, são 10 pedaços. Assim só vão dar 8, você não tá vendo? Eu sei cortar, Luísa. Pode deixar, tá? Olha só, o caroço conta como pedaço. Se não contar, dá pra mim. Deixa eu pegar. Hum, gente, isso daqui tá molho, tá passado. Eu não vou comer isso. O Diúlio é a única coisa que a gente tem pra comer, não é isso? É, e que o Mocotó trouxe. O maior caçador do mundo. E quando a gente voltar, ele vai botar lá na parede dele, lá. O maior caroção de manga. Que nem os caçadores colocam cabeça de tigre, de urso, mas na parede do Mocotó, não. Vai ter o caroço da manga que ele caçou. É, só tem uma coisa errada na sua história, Broadway. A gente não vai voltar. A gente vai ficar vagando nesse mato até morrer de fome, morrer de sede. Vai chegar o momento que a gente vai ter que comer uns aos outros. E nesse momento, vai prevalecer a lida mais forte. Gente, comida! A gente achou comida! Vocês encontraram alguma coisa? Vocês pegaram algum bicho? Acharam água. Aqui, ó. Caramba! Comida de verdade, né? Onde vocês encontraram isso? Tem mais. Já achou o paraíso, Luísa. Paraíso só nós. Eu acho que outra coisa é muito melhor. Mas primeiro eu vou dar água pra Mariana. Peixe. Logo peixe que eu não como. Não tinha nem uma galinha lá, não? Galinha. Galinha no mato, Fabinho. Ah, quem que tem? Deve existir uma galinha selvagem. Ai, Fabinho, galinha selvagem? É. Elas querem sangue. Elas querem matar. Como é que a gente vai preparar isso? No espeto, né? Acho melhor na panela pra não cair nadar no chão. Não, Júlio. Eu acho que no espeto é mais simples, hein? Bom. Mas vem cá. Que peixe é esse? Não, porque tem peixe venenoso. Vocês sabem, né? Ai, gente, eu tô com fome. Eu vou arriscar. Ó, parece truta. Truta? A gente vai comer truta? Que chique. Quando a gente sair daqui, eu te levo na criação de truta do meu pai. Deus me livre! Quando eu sair daqui, eu não quero ver um animal vivo. Eu quero ver poluição, carro, asfalto. Não, gente, eu odeio natureza. Eu fiquei traumatizada. Eu não quero ver natureza nunca mais na minha vida. Agora, gente, vocês não querem ver o melhor de tudo, não? Mostra, Léo. O que é isso? Isso é o mapa que a gente copiou de uma pedra lá em cima. Que pedra? Cara, a gente andou um tempão pela mata sem encontrar nada. Aí a gente ouviu um barulho de água muito forte. A gente foi seguindo o barulho, seguindo o barulho e deu de cara com a cachoeira mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Parecia até um sonho. É verdade. A gente tomou banho, a gente nadou um pouquinho. Depois a gente nadou mais um pouquinho. Então tá logo, Léo. Na hora da gente ir embora, a gente achou umas coisas escondidas debaixo de uma pedra do avô da Doris. Com as iniciais dele. É isso aí, gente. Vocês não estão entendendo. A gente tava na ponta da estrela, gente. E esse mapa foi ele que desenhou numa pedra, mostrando o caminho mais curto pra chegar nas terras dele. Gente, a gente tá a salvo. Acabou o pesadelo. Ah, aqui, ó.